Resumo da novela, Um Refúgio para o Amor, capítulo de quarta, de 6 de dezembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Um Refúgio para o Amor, capítulo de quarta-feira, 6 de dezembro de 2023. Luciana se recorda de Shui e Xelo, e quando viu Mateu beber. Ela diz aos senhores sobre a primeira vez que se viram, há tantos anos, e eles também conseguem se lembrar. Luciana diz a eles que não encontrou seu filho. Rodrigo diz a Xelo, que todos os gastos com Mateu será por sua conta. Julieta vai ao banheiro. Melissa diz a Cláudio, que não vai com a cara dela. Anoitece. Rodrigo leva Luciana para casa, e ela o agradece. Rodrigo e Luciana falam sobre a forte conexão que sentem por Matilde. Roselena conta doutora ao Zé que demitiu sua nana, Matilde, e que seu mundo está começando a cair. Clara fica satisfeita ao saber, que Paulinho não é filho de Rodrigo. Ao desligar, o telefone, Clara e Mirko se beijam. Patrícia diz a Roselena, que não foi justa a demissão de Matilde, e que ela considerava como uma filha. Roselena pede perdão ao filho por suas duras palavras, e ele a perdoa. No dia seguinte, Mateu reage e ele, e Luciana se conhecem. Rodrigo diz a Mateu, que Luciana ficou muito preocupada por ele, e passou a tarde ali. Mateu agradece, diz que ela é muito amável, e lhe dá um beijo na bochecha. Luciano abraça muito feliz. Sui, diz a Xelo que precisam sair logo do hospital, porque senão serão descobertos. Clara segue humilhando Brigida, diz que já não a suporta e manda ela ir para o buraco de onde saiu. Brigida diz a Clara, que ela está chateada com o Rodrigo, e por isso desconta nela. Já em seu quarto, Brigida garante a si mesma, que Clara é uma estúpida, e que quando menos esperar, vai lhe cobrar. Luciano e Rodrigo conhecem a casa de Xelo e Mateu já recebeu algo. Violeta começa a se interessar por Leandro. Lola diz a Boris, que ele deveria fazer Jana acreditar, que ele já não se importa com ela. No orfanato, Luciana entrega chocolates para Paulinho, e os dois se abraçam. Na empresa, Boris diz a Jana, que ela não pode passar a vida, o ignorando e questiona se irão se casar, ou não. Jana diz que não quer casar com ele, e Boris arma uma ceninha. Ele joga na cara de Jana todos os gastos que já teve pelo casamento deles, que iria acontecer. Nojentinho, Boris diz que perdeu muito tempo e dinheiro com ela. O tempo não poderá recuperar, mas o dinheiro sim. Ele diz que se ela quiser, pode ficar com um anel de compromisso, para penhorar quando estiver passando fome com o salgadeiro. Jana diz que vai mandar o anel para a casa dele. Roselena liga para Paz e diz que Lorenzo, se atreveu a olhar para sua filha, e garante que não vai permitir, que se repita a maldita história de Rodrigo e Luciano. Paz diz a Roselena, que ela não aprende mesmo, e que deveria deixar seus filhos em tranquilidade. Roselena adverte Paz que se Lorenzo não deixar Jana em paz, ela será a única responsável, do que pode acontecer com ele. Paz se enfurece e diz que se ela, se atrever a tocar em um só fio de cabelo de seu filho, mesmo que passe sua vida na cadeia, ela vai a conhecer. Luciana diz a Rodrigo, que Mateu é um menino maravilhoso. Os dois falam sobre Xelo, e que há algumas coisas estranhas no que diz. Mesmo estando interessada, Violeta se nega a sair com Leandro, e ele garante que vai esperar um sim dela mais para diante. Aquiles retorna ao povoado, e diz a Procópio, que Violeta é sua filha, e que se emocionou ao vê-la. Aqueles passa mal e desmaia. Procópio entra em desespero. Rodrigo percebe que se esqueceu de entregar a medalha de Mateu e Alexi, diz que terão que ir até a casa dele. Paz se telefona para Luciana. Pede que ela faça Lorenzo ir para o povoado, pois Rosalena ameaçou. Luciana fica furiosa. Aquiles reage e, se sente muito mal. Luciana diz a Paz, que Lorenzo já é um homem e pede, que ela não se preocupe. Paz diz que Lorenzo é bom, inocente e não tenha malícia, para saber o que aquela mulher pode lhe fazer. Luciana diz a mãe que Lorenzo ama Jana, e que deve respeitar essa decisão. O médico atende Aquiles e manda ele fazer um eletrocardiograma. Oscar e Pedro Campos se reúnem. Oscar confronta Pedro se lhe é familiar o nome Claudio Linhares. Rodrigo e Alexia vão à casa de Xelo, e entregam para Mateu sua medalha. Mateu diz a Rodrigo, que gostou muito de Luciana. Constanza diz a Rosalena, que ela está cada dia mais intolerante, e que isso ainda vai lhe trazer graves problemas. Oscar diz a Pedro, que quer entender como ele permitiu, que Linhares ficasse 20 anos na prisão por um crime que foi ele quem cometeu. Pedro responde que fez tudo, o que fez por dinheiro. Mirko e Clara se tornam amantes, e vão para a cama. Depois, Clara diz a mãe, que vai se separar de Rodrigo, mas vai receber um bom dinheiro pela liberdade. Lorenzo recebe conselhos de Claudio sobre ter uma relação com Jana. Luciana vai atrás de Rosalena. Clara diz a Rodrigo, que o caminho deles já se encerraram e propõem que se divorciem. Rodrigo fica surpreso. Clara diz a Rodrigo, que está disposta a devolver a liberdade dele. Luciana diz a Rosalena, que aquela não é uma visita de cortesia, pois sabe que ela ameaçou sua mãe. Rosalena diz que Paz realmente, não conseguiria ficar calada, e garante que não permitirá a relação entre Lorenzo e Jana. Luciana diz que seu irmão pode dar uma vida digna a Jana, e que ela, e sua mãe vão respeitar o que ele decidir. Rosalena diz que não vai aceitar ver sua filha com um salgadeiro. Um ordinário e ainda ter filhos imundos com ele. Claudio pede a Lorenzo, que tome muito cuidado com Rosalena, pois é uma mulher perigosa, cruel e desalmada. Luciana diz a Rosalena, que ela já fez sua vida, então agora deixe que Jana faça a sua. Rosalena diz que a única coisa, que está fazendo é defendendo sua filha de um homem inferior a ela. Luciana diz a Rosalena, que se tivesse seu filho, jamais colocaria sua vontade acima dele, e que na realidade iria o apoiar, e escutar. Em suas decisões.